Como é que ela, e isso é um crime, gente, como é que ela, que estava sendo beneficiada pelos programas do CRES, do CRES, estava sendo beneficiada por um cartão recebendo 80 reais por mês, estava fazendo parte de um evento no Partido dos Trabalhadores, estava abraçada por um doutor Pedro Chimenez. Como é que pode que ela ia votar o doutor Pedro, se ela estava sendo beneficiada pelos programas da Prefeitura, não ia votar na Prefeitura? E, gente, o que é que eu quero dizer para vocês? Ela aqui é um símbolo, esse, que vai ser um sentimento que vai ter pauta à minha vida, que vai pautar à nossa gestão, à nossa pré-campanha, à nossa campanha e à nossa gestão. Respeito, liberdade. E você teve a coragem, mesmo sendo oprimida, de mais uma vez estar aqui com a gente. Então, me permita repetir aquele beijo, aquele abraço que eu me dei, naquela jornada, para que os caras mais uma vez, que eu tenho certeza que, com esse carinho que você tem por mim, que tem pelo nosso partido, que tem pelo nosso presidente, é esse o compromisso. O ser que representa cada cidadão numa docência, é esse o compromisso que eu tenho, de cuidar, de fazer aquilo que é preciso ser feito por cada um de vocês numa docência. Tá certo? Obrigado.